A ocorrência policial chamou a atenção no município de Laguna, na noite deste domingo. Uma jovem de 14 anos de idade. Nós vamos preservar a identidade dela na imagem, porque ela acabou sendo encontrada posteriormente. Mas a história chama, de fato, a atenção. Ela saiu para ir ao culto. No entanto, ela saiu perto das 9 horas da noite do culto, que terminaria 9, 9 e meia da noite. Ela saiu perto das 9 horas da noite e não disse nada para familiar algum, para amigos, para ninguém. Simplesmente saiu da igreja e não foi mais localizada. A família ficou desesperada. Acionou a polícia militar, fez o boletim de ocorrência de desaparecimento e ninguém sabia o que estava acontecendo. Família muito abalada. Hoje mesmo conversei com familiares dela, ainda no período da manhã desta segunda-feira. Estávamos já agendando uma entrevista. Para entender o que aconteceu e para divulgar essa história. No entanto, essa jovem, no meio desta tarde de segunda-feira, acabou sendo localizada. Ela entrou em contato com os familiares. E, de fato, a jovem, na verdade, de 14 anos de idade, ela acabou ontem à noite, no meio do culto saído da igreja, para sair, passar a noite, na casa de um homem maior de idade, no qual ela tinha aí um relacionamento. Ainda não se sabe o nível desse relacionamento. Mas o fato chama a atenção para um problema sério e crescente que está acontecendo em todo o país. E não é diferente aqui em Santa Catarina. O desaparecimento de adolescentes que acabam vivendo algumas fantasias, sonham com algum tipo de situação, de talvez deixar a sua casa, ter uma outra vida, passam por momentos difíceis e acabam fazendo esse tipo de escolha. De sair de casa, sem avisar ninguém, e fugir com alguém. E essa geração de agora está nessa depressão aí, é complicado. Ele, às vezes, não consegue conquistar o seu objetivo. E daí acaba tomando medicamento. Agora ele tomou medicamento ali do amigo dele também, que está em depressão, que é da mesma idade. E daí ele não costuma tomar esse tipo de remédio, né? Porque ele ainda é controlado e tal. Então ele tomou esse remédio agora do amigo dele, tomou três comprimidos e saiu sem a gente nenhum. Saiu ontem, era às seis horas da manhã. E até agora não temos notícias. Estamos muito preocupados, porque ele é um rapaz que trabalha, tem residência fixa. Essa geração de hoje em dia está nesse estado, né? Às vezes, vê alguma coisa na internet ou na televisão que muitos não conseguem conquistar o seu objetivo, assim, de cara. E aí acaba ficando triste, né? Porque vê alguém conquistando e às vezes ele não. E daí ele fica naquela angústia de querer conquistar aquele objetivo dele. Só que tem que ter calma. E às vezes eles não conseguem ter essa paciência, né? Essa geração de hoje em dia, tem que prestar muita atenção nessa geração de hoje em dia por causa disso. Porque às vezes eles se deparam com um não, com um acontecimento que não está acostumado a receber e acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Esse caso dessa vez terminou com um final feliz. A adolescente entrou em contato com a família, ela está bem e acabou falando de fato que ela passou a noite na casa de um maior de idade. Mas o detalhe é o desespero da família, porque ela foi para a igreja, saiu no meio do culto, não avisou nada para ninguém, simplesmente sumiu, desapareceu. Ficou alerta para de fato os pais ficarem de olho aí em seus filhos, sempre conversando, dialogando de fato, para que essa situação não se repita muitas vezes. Recentemente fizemos uma matéria também com um jovem, né? 21 anos de idade, aqui do município de Criciúma, que simplesmente também desapareceu. No outro dia ele foi encontrado também pelos familiares. Disse que queria esfriar a cabeça, acabou saindo fora da cidade sem avisar ninguém. casos frequentes e que chamam a atenção da polícia e das famílias em relação a esta situação.